Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui lembrando do segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais que está vindo por aí com conhecimentos extraordinários que certamente vai fazer a diferença na sua vida. É só você se inscrever aí na tela ou na descrição do canal e participar conosco a partir de setembro. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, o seu trabalho precisa se transformar numa diversão. Realize tudo com entusiasmo. Por isso, o que você faz tem que estar em sintonia com o que você é. É importante que você se eleve, que você cresça com o que faz. Mesmo se você adora carregar pedras, procure fazer com maestria. Então gente, isso é muito importante que você esteja fazendo algo que esteja alinhado com o seu coração. Porque imagine que você está fazendo um trabalho, está desempenhando algum papel que não tem nada a ver com o que você sonhou. Entende? Então é muito importante que você procure se conectar com aquilo que você sonhou fazer. E pode ser qualquer coisa. Eu costumo, por exemplo, fazer caminhadas aqui num parque, aqui no Parque da Jaqueira, próximo aqui de onde eu moro. E tem lá uma pessoa que ele cuida da limpeza do parque. E é muito comum eu encontrar essa pessoa cantando. Ele fica cantando lá em voz alta, com um sorrisão no rosto, aquela coisa. Então ele vai lá, faz a limpeza do parque, aquela limpeza, limpando aquela coisa com alegria nos olhos. Entendeu? Então é uma pessoa simples, fazendo um trabalho simples, mas ele está fazendo de forma apaixonada aquilo que ele faz. Você vai encontrar pessoas fazendo outros trabalhos, guarda de trânsito, se diferenciando naquilo que faz. Então aquilo que você faz, é muito importante que você transforme aquilo que você faz numa diversão. Para não ter o peso, não ter o peso daquela coisa das pessoas ficam pensando. Olha, quando começa a semana, fica pensando na sexta-feira para não trabalhar mais. Ou seja, é como se o trabalho fosse um verdadeiro peso, um obstáculo na vida dela. E quando a gente transforma o nosso trabalho numa diversão, ou seja, a gente faz o que faz com amor, a gente evolui também com aquilo que faz, a gente cresce com aquilo que faz, esse trabalho termina sendo algo que agrega valor às nossas vidas e nos traz realização. Então é muito importante que você perceba se isso está acontecendo com a sua vida, porque é muito comum as pessoas adoecerem porque estão fazendo o que não gostam, não estão realizadas com aquilo que estão fazendo. Isso certamente não faz bem e isso certamente leva a que o seu sistema imunológico se fragilize e que você termine realmente vindo a adoecer. Então reflita sobre isso, procure colocar o seu coração naquilo que você faz, ou seja, procure dar o melhor de si sempre naquilo que você faz, que dessa maneira você vai estar se autoconvidando a ir para níveis cada vez mais altos de satisfação e de realização em sua vida, ok? Deixe aí seu comentário, deixe a sua curtida, indique e se inscreva no nosso canal e lembre-se de se inscrever no segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais que vem por aí. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.